O sábado amanhece com tempo firme em Santa Catarina, mas já pelo início da tarde, há previsão de pancadas de chuva no oeste do estado. Ao longo da tarde e noite, a chuva se espalha para as demais regiões e deve ser persistente. Os acumulados de chuva somam entre 50 a 75 milímetros, com pontuais de até 100 milímetros. O risco é moderado para ocorrências relacionadas aos acumulados de chuva, como alagamentos e deslizamentos. No amanhecer, as temperaturas ficam em torno de 1 grau em pontos da serra, com possibilidade de formação de geada. No Grande Oeste, Planaltos, Alto Vale e Grande Florianópolis Serrana, as mínimas variam de 4 a 11 graus e nas demais áreas de 10 a 15 graus. Por conta do tempo fechado, as temperaturas ficam a menos à tarde. As máximas chegam aos 15 graus no Planalto Sul, Alto Vale, Oeste Catarinense e variam de 16 a 18 graus nas demais regiões. A madrugada de domingo segue com o tempo instável, com pancadas de chuva entre os planaltos e o litoral. No decorrer do dia, o tempo segue nublado com chuva ocasional nessas áreas. Já no Grande Oeste, o sol deve aparecer entre nuvens. A segunda-feira será marcada pela presença de nebulosidade e chuva persistente no litoral e áreas próximas, por conta da umidade vinda do oceano. Em boa parte do estado, o sol aparece entre nuvens, mas não se descartam pancadas de chuva no período da tarde. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins e previsão do tempo e os alertos e avisos emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ellen Pelissaro. Defesa Civil, somos todos nós! Transcrição e Pastor Dime